Não me engana, não me engana, Deus Mas achei que era coisa na minha cabeça De novo eu tenho um homem que tá falando comigo Ele está melhor tudo naquele barulho Ele está melhor, mas é Mas achei que era coisa na minha cabeça Doê, doê Ele é o mal, mas é o final Diz aí, doê Doê Ele é o mal, mas é o mal Olha, se eu não me enganar Mas achei que era coisa na minha cabeça Mas achei que era coisa na minha cabeça Doê, doê, doê Mas não me engana, só me engana Mas o Senhor, mas o Senhor Ele já falou, que vai sobrar Doê, doê Mas o Senhor, já me falou Que vai sobrar Doê, doê Ele não foge na terra Ele não foge na terra Ele não foge na terra Ele não sofre 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 na terra Ele só vai avançar, ele não vai ser bonito Filha, eu te trouxe aqui Então eu preciso dar pra convencer E oe, 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 oe A nossa saudade não abençoa E oe, 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 oe A vida é um homem, olha E oe, oe, oe E oe, 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 oe E oe, 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 oe E oe, 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 oe Guerreiro não tem como parar Não tem como Não tem como Tem que saudade de você Eu vou fazer de volta 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 Eu vou delejar Eu vou fazer de volta 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 E aí Música Não é lindo, não é lindo, não é lindo Não é lindo, não é lindo, não é lindo Não é lindo, não é lindo, não é lindo, não é lindo Não é lindo, não é lindo, não é lindo, não é lindo Não é lindo, não é lindo, não é lindo Não é lindo, não é lindo, não é lindo, não é lindo Não é lindo, não é lindo, não é lindo, não é lindo E aí Com justiça! A CIDADE NO BRASIL 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 Obrigado.